TALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALA A próxima pessoa traz sorrisos pros alunos. O moço dos empregos, dos currículos. Trouxe o seu pra ele vê, Caio? Eu trouxe, Rubens, colorido e também atroz. Olha só. Que belas. Me contratem! Me contratem! Tá show. Obrigado. Obrigado que eu tô atrás aí de uma oportunidade. Não. Pior que vocês estão batendo palmas pra ele... Bom, então tá, pode entrar, por favor, Bruno! Ok, vamos lá Bruno. Muita gente te conhece dos corredores, gente de anos de casa, minha diretora por exemplo, e ela não sabe o que você faz aqui. Bom, primeiramente bom dia a todos, parabéns para vocês que soaram para entrar aqui na casa, super merecido. Eu trabalho na área de estágios, fazendo atendimento aos alunos, referente a todas as dúvidas com currículo, aonde conseguir vaga de estágio, como conseguir, é direto comigo. Ok, e assim, falando em estágio, estágio no primeiro ano, verdade ou mito? É verdade, mas é difícil, porque... É difícil quanto? Numa escala de 0 a 10, quanto? Então, é porque eu vou especificar do seguinte modo, eu vou especificar do seguinte modo, o aluno de primeiro ano, ele não tem uma bagagem teórica assim, porque o que as empresas valorizam, os alunos eles tem que já chegando, já colocando a mão na massa, o aluno de primeiro ano não tem essa bagagem, tipo, já sei como fazer isso, o que que a gente recomenda para os alunos no primeiro ano? Estudem, corram atrás, desenvolvam aptidões para chegarem no segundo ano, vocês terem uma chance maior de conseguir uma oportunidade de estágio, não que seja difícil no primeiro ano, no primeiro ano, pode ser que aconteça, mas... Tem que tomar cuidado para não pegar aquele estágio escravo, né? Servir cafezinho, trabalhar como operador de telemarketing, não passa... Bruno, o ex-currículo aqui, show ou...? Desculpa Caio, não... Obrigado... Soy fotógrafa... Tá bom... E tem muito estágio para o Casperiano, especificamente? Casperiano, ele é muito bem visto no mercado de trabalho, assim... As empresas, elas valorizam bastante, primeiro por causa do nome da Casper, porque sabe que o aluno da Casper tem um know-how de como saber, de como se portar, tem uma inteligência emocional grande para lidar com certas pressões no mercado de trabalho. E como encontrar um estágio, Bruno? Eu quero trabalhar. Como que eu faço? Três pontos de contato para os alunos... Imploro para você? Não, não... Implorar não adianta. É você? É você. Você passa um nome. Você põe um currículo na frente do outro, não põe? Não, não põe, porque assim, o que a gente faz? São três pontos de contato. Primeiro, por e-mail, que os alunos recebem durante toda a semana... Recebem um mailing com todas as vagas de estágio que nós recebemos e também encontramos por e-mail. Também encontram pelo mural da Casper, que fica no quinto andar, perto da central de atendimento e também pelo portal do aluno, que os alunos mesmo entram em contato direto com a empresa. As empresas até confundem, chegam e falam, ah, você pode me mandar um currículo de algum aluno que seja desse perfil? Eu falei, não, gente, eu não mando, não faço banco de currículos. Assim, os alunos mesmo que entram em contato com as empresas. Mas você ajuda os alunos a escrever um currículo bom. Ah, uma orientação básica, assim... Então eu vou precisar da sua ajuda agora, Bruno, porque a gente vai para um pequeno joguete. Bota ou não, bota no meu cu, currículo. Querido Caião, querido Caião, meu amorzão, quem tá aí com você, me diga. Oi, Rubens, hoje eu tô com ela. Mariana. Mariana, palmas pra Mariana. Muito bem, Mariana é do curso de... Jornalismo. Muito bem. Mariana, o nosso jogo consiste em escrever o melhor currículo possível com a sua sorte. Então eu tenho aqui uma lista de aptidões, que eu vou pegar aqui, que você já preencheu antes de entrar, né? E também tem uns talentos, algumas experiências que você já teve. E ouvindo uma música alta nesses fones de ouvido que você tá segurando, certo? Você vai ter que dizer se bota ou não bota no seu currículo os fatos que eu vou escolher aqui na sua ficha. Certo? Quando o Caio fizer este sinal aqui, você diz, boto, não boto, tá? Tá. Você já viu esse jogo, né? Não. Então tá bom. Só dessa sala que você tá ouvindo. Ah, porque você tá usando o seu celular, é isso? Isso. E essa barata no seu pé tá suave? Ok. Nada. Tá de boa. Ela não tá ouvindo, não. Tá. Então tá bom. Então vamos começar com o primeiro. Vamos lá, tá, Bruno? Você me ajuda aqui a dizer se esse currículo vai ficar bom ou não. Vamos lá. Ela é a Mariana Ferraz de Camargo, do curso de Jornalismo, certo? Vamos ver. Qual que é a coisa mais louca que você já fez? Ela respondeu. Desmaiar no Jesus Rock in Rio e ficou nos bastidores. Tá. Desmaiar no Rock in Rio. Você bota ou não bota no seu currículo? Não boto. Ok. Não bota. Você acha, Bruno, que não poderia ser uma aptidão interessante pra gente colocar? Depende. Se a pessoa foi ser coreógrafa do Que Tiro Foi Esse? Ah, tá. Ok. Acho que não é o caso. Ela não tá ouvindo nada e ela fica assim. Então tá bom. Qual a coisa mais irresponsável que você já fez? Pergunta. E ela respondeu. Isso era ela não ver meus lábios. E ela respondeu. Ir num simulado vêvado. Você bota ou não bota no seu currículo? Não boto. Então até agora ela não tem um currículo, né? Como você pode perceber. Agora. Sem rolar línguas. Sim, disse ela. Sem rolar inglês. Então, línguas, inglês. Você coloca bota ou não bota no seu currículo? Boto. Tem gente que tem sorte mesmo, na verdade. Línguas vale a pena, Bruno. Muito. Dependendo da vaga, assim... A vaga dependendo do que ela pedir. Se for inglês, espanhol, se você tiver o conhecimento daquele idioma, é super válido. Agora, eu fiz uma pequena experiência com o trabalho voluntário. Não, disse ela. Então, escrever assim. Nunca fiz trabalho voluntário. Não gosto. Odeio ressoas. E gostaria muito que todas elas honressem. Você bota ou não bota no seu currículo? Ai, pera. Não boto. Não bota. Eu tô chutando aqui. Eu tô... Tá bom, ok. Muito bem. Acho que, né? É... Voluntariado é importante pela questão de que as empresas, dependendo da responsabilidade social que elas tenham, se elas veem que o candidato chega e fala, ah, não gosto de pessoas, não gosto de lidar com gente, e dependendo da vaga, tem uma necessidade de você lidar direto com o público. Não pega bem se não tem essa saco... E se não for lidar com o público, você tem que lidar com as pessoas que vão trabalhar com você. Exatamente. Ok. E agora, por fim, eu não tive nenhuma outra experiência profissional na minha vida, mas gostaria muito de contribuir com a empresa. Você bota ou não bota no seu currículo? Boto. Aplausos Aplausos Nesse caso, vale o Eu não tenho experiência... Tá roubando. Tá roubando. Tá roubando. A gente sabe que ela tá roubando porque o Caio, eu vi o Caio trocando pequenas cédulas com ela. Ela entregou uma e era de cinco reais, gente. Se não tiver provas, é mentira. Tá. Bruno, nesse caso, vale falar esse eu não tenho experiência? Vale essa sinceridade? É porque, Rubens, assim, o aluno de primeiro ano, geralmente, ele não tem uma bagagem já histórico amplo de mercado de trabalho. No máximo, se a pessoa teve algum tipo de contato, foi ou uma coisinha básica, ou fui aprendiz, fiz tal coisa em tal lugar, assim. Tipo, uma coisa bem básica, que às vezes não é nem registrado, assim. Mas, nesses casos, quando a pessoa não tem uma bagagem teórica ampla, uma bagagem profissional, no caso, o próprio recrutador já percebe na hora se a pessoa tem aptidão para aquela vaga, se a pessoa demonstra interesse para aquela vaga ou não, assim. Certo. Então, de certa forma, às vezes vale a pena você ser honesto nesse caso, porque é isso, você está no começo, né? Sempre. 100% dos casos. Ok, muito bem. Pode tirar o fode. E... Muito bem. Você foi muito bem, você tem muita sorte, um anjo da guarda muito poderoso. E por isso, ela ganha, né, Bruno? Não tem como recusar. Então você ganha o voucher. Vem aqui correndo buscar. Talvez o fone ficou preso no cabelo dela para sempre. Tivemos um problema técnico. Depois ela busca, não tem problema. Muito obrigado pela sua participação. Ela pode entrar, Rubens? Ela já se livrou das peças aqui. Ah, então tá bom. Então vem, Correndo. Vem aqui buscar. Que isso. Pode ir embora. Pode voltar para o seu lugar. Bem calma ela, né? A gente tem todo o tempo do mundo aqui. Vamos lembrar que central de estágio, os alunos podem encontrar onde? Em que andar? Quinto andar, perto da central de impressão. Você saiu de frente para o elevador, pega o corredor central, é a primeira à sua direita, já na secretaria. Indo para a secretaria. E para falar com você, pedir dicas de como montar o currículo, tem que marcar um horário, né, para ficar organizado? Mas eu estou lá segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Geralmente os alunos marcam o horário, falam, ah, eu consigo entrar o horário? Marca o horário já direto comigo, dependendo se eu conseguir atender na mesma hora, eu atendo também, assim. Só queria só fazer uma, hein, Nubens, assim, é que setembro, sempre na época de setembro, para os alunos tem a feira de estágio aqui dentro da Casper. É que algumas empresas vêm até nós, fazem uma divulgação própria da empresa institucional, fazem até cadastro de currículo, cadastro de aluno, distribuição de brinde, que é uma das partes mais legais da feira. Às vezes tem comida, que é uma coisa que caiu, nunca perde. Não. Eles já começam a ter já um primeiro contato já com o mercado de trabalho, já com o ambiente, já para ir se habituando, já, para quem sabe, logo de cara, já, assim, acabando o primeiro ano, já arruma uma vaga de estágio. Muito bem, tem muita gente que tem estágio logo no primeiro ano. Você estava até falando para mim que tem um número muito grande de alunos que, durante os quatro anos, com certeza, sempre conseguem estágio. Tem mais de 90%, pelo menos, dos alunos, assim que se formam, tem uma vaga de estágio, já, passagem durante os quatro anos no mercado de trabalho. Não consegue quem não quer, né? Então, é isso. Não vamos esquecer que a bolinha com logo da faculdade faz você se inscrever no canal, tem que clicar. Primeira miniatura aqui do meio, assista o programa completo na playlist e, na segunda miniatura, a gente vai ver a próxima entrevista junto, certo? Na descrição do vídeo, não esqueça de acessar o manual do aluno. E muito obrigado, Bruno, por participar. E é isso, tchau. E o Bruno foi? E o Bruno foi, deixa ele ir, porque ele tem tanto trabalho lá em cima. Beijo para você e até o próximo vídeo. Continua assistindo, viu?